Bebê, você tá todo pintado! Acho que precisa de um banho agora! Adoro banho! Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash! Aí vou eu! Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha 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 Tenho todos esses Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, não, não A gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar Dentes é bom Toda criança faz assim Olhem seus brinquedinhos Eles já escovaram Os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil Vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Um pequeno Dois pequenos Três pequenos Carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos Carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos Carros Dez pequenos Carros Sete pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, que? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo A A A B B B C C D D E E F F L G G G G H H I I J J J K K K L L L M N N N O O P P P Q Q Q Q R R R S S T T T U U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Tchau, tchau.